Olá, docinhos! Como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de But You Seen Fine. Deve ter passado paramos por aqui. Não sei quanto tempo vai demorar para acabar o capítulo 3, mas eu parei num momento ali bacana. Nossa personagem está na escola e, ao que parece, ela vai encarar a sede de novo depois de tanto tempo. Desculpa se eu estou falando meio estranho, é porque eu estava com elásticos na minha boca, sabe? Aqueles de quando você vai para o dentista e tal. E eu tirei eles faz pouco tempo, eu esqueci de tirar, né? E aí agora está meio doida aqui. Eu espero que eu consiga falar direito, porque eu não posso esperar mais para gravar o vídeo, porque eu tenho algumas coisinhas para fazer. Então, bora continuar. Eu não sei o que vai acontecer com a amiga dela, né? A sede e a rei. Ah, eu esqueci de tirar o fone. Pronto. Feitar o fone. É terça-feira. Eu acho que é terça-feira, né? É terça-feira. É terça-feira. Que sede está no fundo do corredor andando em direção a você, mas ela nem olhou do seu telefone, mas ela não tira o rosto do telefone. É agora ou nunca. Seiri! Ah, eu espero que esteja tudo bem, né? Ela ora para você... Ela ora para você e te ver sorrindo. Ela não consegue evitar sorrir também. Ei, quanto tempo eu não te vejo. Você está visitando de novo? Não, na verdade eu estou de volta. De verdade, dessa vez. Você está totalmente bem agora? Seu sorriso desaparece apenas por um momento. Não, eu peguei um diagnóstico real também. Eu acho que esse é verdadeiro também. Vocês duas ficam paradas ali, olhando uma para a outra. Faz meses desde que tudo... Desde que tudo se foi... Desde que tudo desmoronou entre vocês duas. E você não tem certeza do que dizer nesse ponto. Olha, desculpa se eu estive meio distante. Tudo tem... Tudo acabou se acumulando e eu não sabia o que fazer comigo mesma. Mas você realmente tentou me alcançar e... Me alcançar e falar comigo quando ninguém mais parecia se importar. Eu deveria ter sido uma amiga melhor para você. Você se equilibra e respira fundo. Eu estava pensando... Você quer vir para minha casa e escrever comigo depois da escola? Sei de sorrir. Mas tem alguma coisa... Mas tem alguma coisa em seus olhos que te deixa chateada. Está bem óbvio quanto a sua briga machucou ela. Talvez isso não tenha sido uma boa ideia. É, melhor do que nada, né? Tem que pelo menos perguntar, né? Claro, eu adoraria ver. No que você está trabalhando esses dias? Você ri nervosa. Você ri nervosa e dá um suspiro de alívio em silêncio. Eu, na verdade, nem toquei na minha história desde o ano passado. Então, é isso. Nossa, parece que foi uma... Parece que foi uma vida inteira atrás. Quero... Quer dizer... Bem, foi realmente há muito tempo atrás. Eu estive escrevendo bastante desde que você se foi. Esse verão eu terminei a primeira... O primeiro rabisco da novela que eu estive trabalhando. Seire, isso é incrível! O rosto brilhante de Seire te atinge. Obrigada. Sabe... Eu preciso... Profender... Eu ainda preciso... Ah, sim, sim. Obrigada. Sabe, eu, na verdade, estou precisando de uma pessoa para testar. Os membros do clube de... Ela fez um clube de... Ai, que bacana! No começo da história, no primeiro capítulo, se a gente escolher conversar com a Seire, a Rey pergunta para ela se ela não vai criar um clube de escrita na escola e tal. E ela diz que não, isso é besteira. Ela criou um clube, ela fez um clube. Os membros do clube de escrita, vamos dizer assim, não são os melhores de ajudar quando vem... Não são os melhores de ajudar quando se trata da estrutura de uma sentença. Mas isso é o esperado quando o seu clube... Quando o seu clube é feito de noventa por... Quando noventa por cento do seu clube são de pessoas novatas. Ô, espera! O clube de leitura? Quer dizer, o clube de escrita? É... Eu meio que comecei no final do ano, depois das férias de inverno. Nós só tivemos alguns membros. Mas tem essa garota, a Alyssa. Eu acho que você vai realmente gostar dela. Você gargalha diante da timidez da... Da timidez da Seire. Mas é óbvio que ela realmente está orgulhosa do clube. Claro, né? Tudo bem se for um clube pequeno. Já é uma coisa muito legal. Você nunca imaginaria que ela iria começar isso por conta própria. Mas, novamente, tem sido uma... Mas, realmente, foi... Tem sido... Se passou um ano inteiro desde que você realmente... Desde que vocês realmente saíram juntas. Talvez você não era a única... Talvez você não foi a única que mudou. Bom, se acontecer de você aceitar novos membros... Você está brincando? Ela está brincando? É claro que você pode se juntar. Mas eu tenho que te avisar. Vai acabar com... Vai acabar tendo conflito com o clube de teatro. Está tudo bem. É, no caso que você não pode fazer parte de dois clubes ao mesmo tempo. Senão, fica demais, né? E já tudo bem. Eu sempre gostei de assistir as peças mais do que participar delas. Vocês duas riem e conversam... E conversam por todo o caminho até a casa dela. Acabou que tem muita coisa pra vocês... Pra vocês... Acabou que tem muita coisa pra vocês colocarem em dia. Também, né? Um ano... Não, no caso não foi um ano inteiro. Mas ainda assim, tipo... Elas fazem muito tempo que elas estão separadas. Epi... Nossa, já acabou! Realmente... Mano, eu achei estranho. Porque o segundo capítulo foi gigantesco. E esse daí é super pequenininho. Mano, gente, é com uma... Com uma... Uma animicom. É animicom? Eu acho que não é isso, né? Comicicon? Sei lá. Mãe. Ei, vocês garotas têm uma... Tem uma... Um bom... Passem... Ai, meu Deus do céu. Vocês garotas, passem bem e fiquem seguras. Lembre-se... Se alguém fizer vocês desconfortáveis, você tem permissão pra... Pra... Pra socar eles no rosto. Também não é assim que funciona. Tem pessoas que fazem você ficar desconfortável sem querer. Valeu, mãe. Não valeu, mãe, nada. Não é... Não é assim que funciona, ok? Você tem que especificar. Se uma pessoa tentar... Se aproximar de você, por exemplo, aí você pode bater, mas... Tipo... Eu sei o que ela tá querendo dizer, mas... Eu só queria esclarecer aqui, porque vai que alguém acha engraçado. Não, não. Não é assim, não. Às vezes as pessoas deixam você desconfortável sem querer. Não é pra você bater nas pessoas assim gratuitamente, não. Valeu, mãe. E se alguém tocar você... Valeu, mãe. Ok, ok. Se divirtam. Eu... Eu embrulhei um pouco de... Eu embrulhei um... Eu embrulhei um pouco de que... Salada de quinoa pra vocês, caso vocês fiquem com fome. Sério? Você fez salada de quinoa de novo? Acabou dando tão... Deu tão certo no... Deu tão certo no... Deu tão certo na comida do trabalho... No sopão do trabalho? Como eu não poderia? Eu vou voltar pra... Eu vou voltar pra pegar vocês às quatro. Você e Sadie... Você e Sadie dão tchau pra sua mãe enquanto ela dirige pra longe. Tem sido... Tem sido alguns meses desde que você e Sadie se reconectaram. E vocês duas têm estado... E vocês duas como conseguiram recuperar sua amizade confortável de novo. É um pouco diferente que antes, mas é muito adorável. Quer dizer, é um pouco diferente de antes, mas é tão boa quanto. Será que os finais do jogo tem alguma coisa a ver com os clubes que eu participo? Tipo... Eu acho que como eu escolhi um pouco mais a Sadie... Talvez, tipo, esse final é o da Sadie... Onde eu... Onde eu me conecto com a Sadie primeiro. O outro final poderia ser o final onde eu volto pro clube de teatro. A orquestra. Eu não sei. É que eu não tenho certeza como que eu vou pegar os finais. Eu queria, se eu pudesse... Eu queria pegar mais finais do jogo. Eu poderia ter terminado esse jogo num fim de semana, mas eu acabei me atrasando, né? Sadie foi... Ah, é uma convenção de anime. Ótimo. Sadie foi... Foi quem te... Sadie foi quem mencionou a convenção de anime que foi colocada esse ano. Que é colocada... Que é feita todo ano. Você nunca teve coragem pra ir antes, mas depois de tudo que aconteceu nesses últimos anos, você decidiu que era a hora de sair um pouco da zona de conforto. Certo. As dubladoras do... As dubladoras do... Do Super Space Selos tem um painel às 2h15. Até lá nós podemos dar uma olhada... Até uma olhada no... No segundo show. Com certeza, Capitã e Tami. Nós iremos... Vamos colocar um curso. Obrigada, Senhorita Starlight. Ah, então tipo, ela tá fazendo cosplay da Capitã, sei lá o que, e ela... A Senhorita Starling. Vocês sede... Vocês sede começam a andar pelo... Pelo saguão do show. Vendedores estão... Vendedores... Vendedores... Vendedores estão em volta da... Estão em volta de toda a exibição, com todos os tipos de mercadoria. Pelúcias, roupas, livros... Livros... Livros de arte, né? Você manda. Além disso, também tem cosplayers em todo lugar. Óbvio, né? Sempre tem. Ou... Por que todas as pessoas estão se amontoando ali na frente? Eu acho que essa é a artista que desenhou... Ah, eu acho... Ah, eu acho que essa é a... É a artista que desenha coisas pesadas e sérias... E sérias... Pra coisas que definitivamente não precisam ser da... Ser... Ser sérias e pesadas. Eu acho que deve ser fanart. Tipo, aquela... Aquele tipo de pessoa que pega uma história leve e quer fazer uma versão super madura. Tipo, o que fizeram com o Fate de Winx Saga. Não, eu não consigo nem olhar. Eu não sei, mano. De vez em quando, tipo, quando eu olho alguma coisa do Fate de Winx Saga... Me dá uma sensação meio ruim. Eu não sei dizer. Principalmente uma cena que eu vi na estante, tipo, da... É a Isha conhecendo um cara lá, tipo, é uma... É um canal que eu sou inscrita. Eu me desinscrevi só por isso, porque eu fiquei... Porque eu fiquei com raiva que toda vez que eu ia olhar as inscrições, eu tava lá. Um pedaço lá da série da Winx. Eu não queria ver. Se eu não vou ver a série, eu não quero pegar spoiler. Vai que um dia eu me dá vontade, me dá uma louca e eu vou ter vontade de assistir esse negócio. Eu não quero pegar spoiler. Eu tive que me... Eu tive que tirar a notificação do canal, porque tava aparecendo spoiler na thumb no título do vídeo. Eu não quero. Se eu não vou ver a série, então eu não tenho que ficar pegando spoiler de tudo, né? Mano, eles não vão fazer um... Eles não vão fazer um cara negro pra Isha. Não vão fazer. Eu quero um Nabu de volta. Eu quero um Nabu de volta. Tá, é melhor eu não começar aqui, senão eu vou começar a conversar demais, mas... Quem assistiu Winx, pelo menos um pouquinho, deve saber a treta toda que envolve o Nabu e a Isha. Era pra trazer o cara. Traz o cara de volta. Eu quero um ator negro. Eu quero um ator negro pra ficar com a Isha. Pelo menos uma atriz negra, eles colocaram. Menos mal. Enfim, eu não vou mentir em detalhes. Se você não sabe, tem muita treta envolvendo essa versão da Netflix das Winx, super madura e séria. E tem gente que aceita, tem gente que não aceita, com certeza. Eu tô no meio tempo, mas eu não quero assistir, não. Eu aprecio que alguém queira fazer uma coisa nova, mas... Por que você não faz a sua própria história? Por que você tem que pegar o Winx e transformar num negócio todo maluco? Faz a sua própria história, não fica pegando história dos outros. Enfim, esse negócio do Nabu realmente me dá raiva. Mesmo eu não sendo uma super fã, realmente é complicado. Não vou mentir em detalhes, mas se você quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu não vou dizer nada. Hum, isso parece interessante. Essa sou eu. Algumas vezes isso é interessante. Sério, mas você só pode ver... Sério, mas você só pode ver alguns... Mas você só pode ver algumas histórias de detetives ursinho, homicídios, depois que fica chato. Tipo, depois de um tempo fica chato. Você não quer ver coisas sérias o tempo todo. Tipo, é aquelas histórias malucas. É tipo... Agora que eu tô lembrando, eles vão fazer uma versão de terror do ursinho Pooh. Ursinho Pooh, pelo que eu percebi, ele virou patrimônio público. Porque já passou de uma década... Não, uma década não. Já passou de mais de 100 anos e virou patrimônio público. Então eles não precisam pedir permissão da Disney pra fazer coisa. Então eles vão fazer uma história de terror do ursinho Pooh. Pelo amor de Deus. Será que é isso? Não, não deve ser. Eu não sei de que ano é esse jogo. Pior que eu não sei. Eu não vi a data do lançamento nesse jogo na Play Store. Então eu não sei se já tinha notícia desse negócio antes. Mas realmente, tipo, vamos fazer um filme de terror do ursinho Pooh. Quem diria? Quem imaginaria que a gente chegaria nesse ponto? Eu vou acreditar em você nessa, Sades. Você e a Sade riem. Esperando que ninguém... Esperando que ele não ouça a sua crítica do trabalho dele. Ah, o cara lá. Tipo, é um cara que tá fazendo coisa. É, eu imagino que ele deve saber. Chega um momento na vida em que você só tem que aceitar. Tipo, se você é uma pessoa que você trabalha com coisas meio diferentes, você tem que aceitar que algumas pessoas podem não gostar. Infelizmente. Tá? Então, como tá ainda a sua nova medicação? Então realmente, o problema dela era aquele. Ela tava com um problema de sono. É. Parece que está funcionando, mas é muito cedo pra dizer com certeza. Eu só tô feliz que esse não vai me sentir tão... Que esse daqui não... Que esse remédio não faz eu me sentir tão mal. Sade concorda. Você lembra de... Você se lembra de ter enchido o saco dela quando... Quando você tentou a última medicação? Era pra manter você acordado durante o dia. Mas ao invés, fez com... Mas ao invés disso, fez com que o seu coração acelerasse e todo o seu corpo coçasse. Pior que eu conheço o remédio que faz isso, mas ele é... Acho que é Berotec. Eu não tenho certeza. Eu sei disso porque... Eu já vi... A gente tem um aparelho de inalação na minha casa. E tipo, Berotec, ele é um remédio que, pelo que eu saiba, ele tem esse efeito colateral. Ele faz com que o seu batimento cardíaco aumente muito. Isso pode dar problema. Então a gente teve que comprar outro remédio que tem um efeito parecido. Mas realmente, Berotec, ele é um remédio que até parou de ser vendido por aqui. Em alguns lugares também. Eu tentei procurar na internet e tudo. Mas ele é um remédio meio... Meio perigoso, né? Porque ele tem esse efeito colateral. Ah, e eu também tenho o efeito colateral. Tipo, tem gente que fica com... Que tem soluço. Quando fica com alergia. Tem vários tipos de alergia a remédio, na verdade. Tem gente que fica com soluço. Tem gente que passa mal. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema do tipo. Mas... Vai que acontece algum dia. É importante você tentar lembrar. Porque vai que você vai em algum lugar. Pra tomar um remédio e tipo, alguma injeção. Aí eles colocam o remédio que você não pode tomar. Seria muito perigoso. O manejamento da medicação tem sido sua própria jornada também. Você perdeu a conta do número de medicamentos que você tentou. E até agora, você não achou um... Você ainda não achou um balance perfeito entre os tratamentos e... Você não achou um balanceamento perfeito entre os tratamentos e os efeitos colaterais. Ei, você quer ter... Você quer ter o... Você quer ir pro tour do... Da ala dos artistas? Tipo, passar a parte dos artistas e tal. Oh, a ala de artista. Eu não sei nada disso porque eu nunca fui nessas convenções. Vocês duas seguem de... Seguem pela esquerda e vão... E descem o caminho de... De posters... De posters e... Imagens alinhadas no... No... No corredor ou no caminho. Uma... Uma peça interessante... Uma peça interessante chama a sua atenção. Está pendurada na... Está pendurada na parede. One of the books... Está pendurada na parede. Ei, Sede, espera um segundo. Você fala com o artista e ela coloca... E ela tira o poster da parede. Sede te dá uma... Sede te dá um... Sede te dá uma olhada... Um... Que, ó... Dá uma olhada de olho... Dá uma olhada no canto do olho. Você segura a peça nas suas mãos. Ah... É uma... É uma imagem de um violoncelo. Mas o... O cenário é feito de... Playbill... É feito de peças de vários musicais. Parece que foi feito pra você. Porque... O O parece abstrato. Mesmo que... Que o uso dessas cores... Mesmo que o uso de cores seja magnífico. Ah, ela... Ela falou em duas línguas. Ela falou, tipo... Ah... Isso é muito magnífico. Tipo... Ela falou, tentou falar. Você... Você sorri pela tentativa fútil dela tentar ser bilíngue. Eu gosto. É definitivamente... Definitivamente vale a pena comprar. No caso, o preço, né? O preço é bem justo e vale a pena. Você segura... Você levanta a... Você levanta a imagem pra luz. Isso vai ficar bem... Isso vai ficar legal na sua parede quando você chegar em casa. Ter que deixar a orquestra e o clube de teatro foi difícil. Você não vê seus amigos tanto quanto antes. Mas focar no trabalho na escola tem... Mas focar no trabalho na escola tem valido a pena também. Levou algum tempo até que você se acostumasse com as coisas. Mas você está indo... Mas você conseguiu passar em todas as suas aulas e matérias do ano. E o seu... E o seu... O seu professor de... O seu professor particular até mesmo te disse o quão impressionada ela estava. Sua professora, né? Você gentilmente coloca a imagem na sua... Na sua imagem na sua bolsa e continua seguindo o sede. Eu estava pensando em te perguntar... Alice e eu iremos parar, pai... Alice e eu vamos parar naquele novo... Naquele novo lugar que vem de Xaboba... Na nova estrada hoje à noite. Naquele novo lugar, né? Que vem de Xaboba... Em perto da estrada hoje à noite. O caminho lá, enfim. Você quer vir? Eu iria, mas eu tenho uma consulta no médico hoje. Sem descanso no... Sem descanso no batente, como eles dizem. No caso, ele e ela, tudo faz. Enfim. É que é difícil traduzir essas partes aqui. Eu espero que o vídeo não fique grande demais, porque já está passando o tempo. Mas é a última parte, né? Ah, bem. Você pode fazer uma chamada de vídeo? Você pode fazer uma chamada de vídeo? Ah, não. Vocês podem ir e se divertir. Mas me diga que... Mas me diga que tipo de sabores ele tem. Eu posso ir lá outra hora. Nós podemos ir lá outra hora. Sei de... Sei de sorrir enquanto você... Enquanto você balança a cabeça. Ultimamente... You have to... Pequinhos... Ultimamente você teve que... Você teve que ver e escolher onde e como você quer gastar a sua energia. É apenas uma parte da sua vida que você tem que se ajustar. É, né? Ei, vamos tirar uma foto. Agora? Não há tempo... Não há hora melhor do que o presente. Você tira o seu telefone e abre a câmera pela frente. Você e Sede se apertam juntas e dão os seus maiores sorrisos. Eu vou poder ver a foto? Diga X! Eu vou poder ver a foto? Eu quero ver. Eee! Feeling fine. Me sentindo bem. Tipo... De boa. Ai, que maneiro. A câmera clica. Parando o momento no tempo. Apesar de tudo... A Vi, você acabou encontrando outra versão normal da vida que funciona pra você. Você olha pra trás. Você se lembra do momento em que você... Você se lembra disso. No momento em que você precisa lembrar quanto... Quanto amor e suporte você tem na sua vida. Pior que o pai dela não apareceu. Eu ainda queria ver o pai dela. Eu sei que tipo... A mãe dela disse que o pai dela também tá ajudando e tudo. Mas eu queria pelo menos ver o pai dela, né? Pelo menos ver como é que ele se parece. E você irá continuar sorrindo. Awww. Que bonitinho. Que final será que eu peguei? Obrigado por jogar. E temos os créditos. Esse jogo foi criado por... KJAM. Tem um pessoal aí que fez. Eu não vou conseguir ler tudo porque tá muito rápido. Agradecimentos especiais à escola informacional. Ah, então essa pessoa fez alguns... O pessoal que fez os testes. É, realmente teve uma pesquisazinha pra fazer algumas coisas do jogo. Foi legal. Então eu acho que os finais do jogo não tem nome. Que pena, mano. Eu queria que... Tipo, como... Disse que o jogo tem cinco finais. Então eu imaginei que tipo... Talvez... Pudesse ter uma... Eu imaginei... Que quando você fosse jogar... Você tipo... Ah, você pegou o final... Final cinco. Lá, lá, lá. Tipo, quando você pega os finais em jogos. Geralmente você pega uma imagem... Com o final, né? O número do final. E o nome, pelo menos, né? Pra ficar um pouco mais fácil. Mas, enfim. Mesmo se eu não conseguir pegar todos os finais. Essa parte aí foi divertida. O intuito de jogar esse jogo não foi pra ser uma coisa super profunda e triste. É pra ser divertido. Tanto é que eu poderia ter terminado esse jogo no fim de semana. Realmente eu poderia. Mas já que eu não consegui, né? Acabei me atrasando. Eu vou ver se eu consigo trazer outros finais, né? Eu acho que eu já tenho uma ideia de como eu consegui um deles. Pelo menos pra eu poder jogar até nessa semana. Essa semana vai ser os últimos vídeos. Vai ser esse jogo. E Canocei. Depois disso eu vou começar a me preparar pro Halloween. Pro mês de Halloween, né? Trazer algum jogo. Já tenho um jogo em mente. Mas se você tiver alguma sugestão de algum jogo que você queira ver pra esse mês, né? Algum jogo de terror em específico. Eu vou ver. É que eu quero muito. Como eu sempre jogo jogos que tem uma pegada mais de terror e suspense. Eu queria trazer um jogo específico. Que tem um tema específico de Halloween. Tem um jogo que eu achei na Play Store que tanto o visual do jogo quanto a história do jogo, né? Parece que ele tem a ver com Halloween. Tipo, ele tem um tema, assim, de Halloween. Tipo, decorações. As decorações que o pessoal faz e tudo. E ele também se passa no Dia das Bruxas, sabe? Então, por isso que eu vou tentar trazer esse. Mas se tiver alguma outra sugestão, a gente pode ver como é que fica. Bom, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado no próximo Atrag Mais. Acabou que esse capítulo acabou bem mais rápido do que eu imaginava. Eu achei isso um pouco estranho. Eu não vou dizer tudo o que eu pensei do jogo ainda. Porque eu ainda planejo trazer outro final. Antes de terminar a semana eu vou postar, né? Mais vídeos. Um por dia já vai estar muito bom. Mas, por enquanto, esse é o final, né? Acho que é um dos melhores finais que eu poderia ter pegado. Do jogo, já que eu tentei, né? Escolher algumas opções certas. Eu suponho que pra eu pegar outro final eu tenha que escolher as escolhas um pouco mais piores. Tipo, como se eu escolher ignorar a minha amiga. Se eu escolher responder pra minha mãe. Eu acho que isso vai fazer a relação das duas ficar mais atrita. Um pouco mais áspera, né? Então, eu já tenho uma ideia de como eu consegui. Mas, por enquanto, eu vou dizer que eu gostei muito do jogo. Ele foi um joguinho simples, né? Logo no começo eu já sabia que não ia ser um jogo muito longo. Mas eu achei interessante a maneira como eles mostraram a história, né? Achei interessante. Também é legal que a nossa protagonista tem uma doença. Uma doença invisível, mas é uma doença real, né? Essa doença do sono. Eu imaginava que talvez o jogo fosse tratar de doenças tipo... Depressão, por exemplo. Que é uma questão psicológica. Mas acabou que não. Mas, de fato, realmente. Quando uma pessoa tem alguma doença assim. Ela pode desenvolver problemas. E realmente pode levar ela a uma medida mais drástica. Já que eu trouxe esse jogo pra ter um tema, assim, mais pro ser tema amarelo. Porque é importante pra mim. E eu resolvi trazer um jogo que focasse um pouquinho mais na questão emocional. Então, mesmo que a protagonista não tenha uma questão mais convencional, né? E mesmo que o jogo não fale sobre suicídio ou algo do tipo diretamente. É ainda bom ver que o jogo tratou dessa maneira. Tipo, tratar, né? Como que uma pessoa fica se sentindo. E como que você resolve certos problemas. Não tem como você ter uma vida perfeita. Não tem como você resolver tudo na vida na mesma hora. Mas você tem que continuar tentando e ver o que funciona melhor pra você. Você pode não ter uma vida normal. Como as pessoas imaginam. Mas, contanto que seja normal pra você. E que você esteja vivendo a sua vida bem. É o que importa. Tem algumas pessoas que tem algum estilo de vida meio diferente. Eu, particularmente. Mas, por enquanto, eu tô bem, né? Não tenho tido nenhum problema com isso. Não vou mencionar nada porque... Eu tô querendo dizer a minha vida pessoal. Cada um tem a sua própria vida. Mas tem alguns hábitos que você acha que é mais comum do que outros. Tipo, eu, por exemplo, eu vejo pessoas que... Sei lá. Dormem, vão dormir meia-noite. E, tipo... Tem gente que vai jantar, sei lá, nove, dez horas da noite. Pra dormir meia-noite, uma hora da manhã. Tanto por conta de algum tipo de trabalho que elas fazem. Ou algo do tipo. Mas, contanto que elas vivam a vida delas. Não... Não infligindo, né? Nenhum limite. E que tudo corra bem. Eu acho que é o que importa. Cada um tem que saber o que é melhor pra você. Na medida do possível, né? Se você perceber que tem alguma coisa errada, você tem que... Tem que aceitar conselhos e tal. É um pouco difícil você ficar vulnerável a esse tipo de coisa. Mas, bom. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, ele foi um joguinho simplesinho, né? Só pra gente poder curtir e ficar aqui de boa. Poder ter uma experiência um pouco mais emocional. Mas já não é muito pesado, né? Não vai fazer ninguém ficar chorando e soluçando também. Não precisa. Até porque eu acho que é pra isso que serve jogos de terror. Eu já vi jogos de terror que são... Tem uma coisa assim... Até hoje teve um jogo de terror específico que me fez chorar. Realmente. Mas eu gostei da maneira como a história trata. Teve momentos que foram mais sérios. Mas que ainda foi uma experiência bem leve. Só pra gente poder curtir e passar o tempo. E eu vou tentar pegar os outros finais. E espero que você tenha se divertido, né? Aproveitado o tempo. E gostado também dos outros jogos que eu trouxe. E eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais. Trazer mais coisas aqui pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.